Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais parlamentares. Eu gostaria apenas de destacar aqui um dos requerimentos que foi aprovado, e eu não sei nem se há essa possibilidade de subscrever, já depois de aprovado esse requerimento, que é o requerimento 118 de 2019, que requer que seja convidado o senhor Antônio Palocci, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, para prestar depoimento acerca da suposta ligação do governo do PT com o PCC e sobre o recebimento de propina de Gaddafi pelo partido. Porque aqui tem dois pontos bem distintos. Nós sabemos que, recentemente, houve uma interceptação telefônica com autorização judicial em que membros do PCC foram flagrados em conversas afirmando que haveria um diálogo cabuloso entre eles e o PT, nos governos PT. E agora isso acabou. E eles estavam realmente muito indignados com o novo governo, indignados com o Jair Bolsonaro, indignados com o Moro, xingando o Moro, e falando desse diálogo cabuloso que haveria entre o Partido dos Trabalhadores, que pode mais se chamar de PT, Partido dos Traficantes, e o PCC. E também um outro fato, que é a lei orgânica dos partidos políticos, em seu artigo 31, que proíbe que os partidos recebam recursos de organismos internacionais, de entidades internacionais, e essa proibição, ela tem como, se ela for infringida, se ela for desrespeitada, tem como punição até mesmo a extinção de um partido que receba recursos do exterior. E nós sabemos que há muito tempo o PT tem ligações com partidos do exterior, com as Farc também, com o próprio Foro de São Paulo, destinando nossos recursos para esses países, países de ditaduras comunistas, mas esse fato, que foi um fato que foi delatado pelo Palocci, ele coloca em xeque a própria existência do Partido dos Trabalhadores, porque, como eu já disse, a legislação nacional proíbe o recebimento de recursos internacionais para partidos nacionais, partidos no nosso país. Por essa razão, gostaria de saber se há essa possibilidade de subscrever para o convite do Palocci, e, quem sabe, caso ele venha aqui, nós não possamos até instaurar uma CPI para ele vir como testemunha, para darmos sequência nessa extinção desse partido criminoso, que é o Partido dos Trabalhadores. Obrigado.